Música Mas o muito, e o muito de hoje é tipo muito bom mesmo Ela é muito moderna, muito descolada, muito fashion, muito generosa, muito doce Mas também sabe o que quer Ela é assim, um que Stranger Things, mas ela já falou que o dela é o 12, entendeu? Ela é a musa das manhãs, Paula Carvalho, muito pop Paulinha encabeça o Morning Show Quero falar primeiro o seguinte, vamos descobrir de onde veio a história toda Porque você é uma Carvalho, que é uma pessoa, significa pra mim, quem não é é Google aí galera É comunicação no sangue, se eu vou, vou bizo, fundou Record e tudo Aí veio, sabe, seu tuta, seu avô, uma figura notória, tutinha monta FM, tem muito É casada com um cara que é um artista também, né? É, é de música também Muitos caras que mais entendem de vinil na América Latina toda, um fera no negócio Ele é? É Bom, eu trabalho na rádio, eu vim trabalhar com 16 anos, 17 anos Inglorava já pra mãe, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, eu que tenho que trabalhar lá Não sei, eu achava que tinha jeito, eu fiz intercâmbio, falava bem inglês, aí eu voltei e fui fazer Quando você morou no intercâmbio? Eu morei em New Haven, perto de Connecticut, onde é aquela Yale University Só pra fazer inglês, aí voltei, aí falei, bom, vou trabalhar, tava fazendo um cursinho Ainda não tinha escolhido minha faculdade, o que é que eu ia fazer, acabei fazendo propaganda e marketing E comecei a trabalhar aqui no AM, fazer a tradução de internacionais Ah, filha, não! Eu tava lá, ouvindo a CNN e fazendo Daí comecei assim, trabalhando ali, aí comecei a fazer umas coisinhas outras, gravar uns boletinzinhos Às vezes era de modinhas que apareciam, jovem, alguma coisa assim Aí eu acabei vindo pro FM, trabalhar com o Tutinha E conheci o maravilhoso mundo das pessoas Não, era mais próximo, né? Eu tinha 17 anos, 8 anos Ele queria fazer um programa de música eletrônica e a gente fundou na balada, que existe até hoje Você que fundou na balada? É, fui eu, o Ivan Nunes e a Cris Mello, que era a jornalista do Jornal da Tarde Ela era quem, enfim, falava e a gente fazia a produção A gente fez o primeiro School Beats direto lá de Interlagos, foi super legal e tal Fiquei o maior tempo fazendo isso no FM e depois voltei pro AM Depois de um tempo voltei pro AM, já mais velha e tal E aí comecei a fazer muita coisa no AM, desde vinheta Eu tive um programa que chamava Planeta Jovem Pan durante muito tempo, a Tarde Que trazia também conteúdo jovem Depois eu fui fazer o Jornal de Serviço junto com o Oliveira Andrade, que era ao vivo, foi mais uma experiência Oscar a gente faz todo ano no AM também faz assim Nós combinamos um negócio muito louco pra fazer, vocês não vão saber Aí fiquei muito tempo lá, fazendo, tive filho, casei, que nem você falou, com o Arthur, que é produtor musical Enfim, toda a vida, e aí quando eu voltei da minha segunda gravidez O Tuta tinha subido a direção da rádio e ele tirou o Jornal de Serviço e colocou o Morning Show no AM e FM E como que foi essa mudança muito importante que foi a chegada do Morning Show pra gente como telespectador Como ouvinte né, telespectador, somos agora aqui da NET Mas nós como ouvintes da rádio, um programa que preenche amanhã, um programa de variedade super interessante Onde vocês passam por uma série de temas e um programa que todo mundo vê, porque dura uma manhã Nessa manhã as coisas acontecem, as pessoas pegam pelo seu carro, entram no seu carro ou estão no seu trabalho e o programa caiu no gosto de todo mundo né, virou Isso é verdade, é fato assim, no AM eu falava muito com os pais dos meus amigos né Agora você fala com os amigos, com os pais do todo mundo Agora com todo mundo, é, todo mundo manda no WhatsApp, quando tá ouvindo já manda Mas é um programa que mexe muito com as pessoas né, realmente, eu não sei se tá nesse horário em que as pessoas estão indo trabalhar E com essa história de transmitir também por streaming, tem a galera do chat, gente linda, que sempre acompanha a gente pelo chat Então é um programa que realmente repercute né, bastante, então, e acho que foi um modificador Porque assim, na AM a gente já fazia um tipo de programa assim, é óbvio, era muito mais quadrado, uma outra linguagem Mas era um programa que trazia news misturado com entretenimento, que era o jornal de serviço E o Morning é isso né, é sair da história de só tocar música e comunicar Você é a nossa, pelo menos minha também, se é minha também é de todo mundo aqui da arte Minha referência dessa parte tecnológica Não tem uma vez que eu não te encontro que eu não te pergunto alguma coisa Ou como que mexe nisso, o que você acha disso, porque a Paulinha sabe das coisas mesmo e adora Então vamos falar um pouquinho disso? Três séries, três filmes, vamos em tudo Muito top, estão de série, muito top, vai se complementar Bom, de série, House of Cards é a minha preferida da vida Você também gosta né, Elija? Eu acho que tem que ver Todo mundo tem que ver Não tá de saudade de eu ver aquela musiquinha Tem, eu acho que, eu já falei das três séries da vida até no meu podcast E tem uma que eu amo muito, que amam os incríveis E tem outra que também é da vida pra mim Que é Sex and the City Foi a série que eu mais segui, assim, foi a primeira série que eu considero série Que eu comprei em box, assim, foi Sex and the City Mas pra mim hoje, House of Cards Eu tô gostando muito de Game of Thrones Foi uma coisa que eu fiquei resistente a assistir Por que que você ficou resistente a ver Game of Thrones? Eu fiquei porque, assim, quando eu começava a ver Game of Thrones tem um lance né, a primeira temporada é como se fosse uma novela mexicana É, zoada da HBO É sim, se você assistir de novo é que quem assistiu em tempo real Viu de primeira vez e ficou encantado Depois que você assiste outras coisas, tipo o Vikings Na primeira temporada já é foda de produção Não, o Vikings eu tenho só uma coisa pra falar Nos meus sonhos Na minha vela Ou muitas vezes de olho fechado, beijando meu próprio marido Você pensa naquele homem né E Ragnar Lovebrook é assim É o único homem que mexe meu coração fora meu marido Ele não é surreal Pediria um Vali Night né Não Pediria Pior é que ela pediria Não, é que assim, é isso Vikings já é uma superprodução do primeiro dia Se você ver Game of Thrones Tem meio tipo uma banheira de hidromassagem Com vidrotil Repara Uma coisa eu acho a sua cara Como tem esse estrem moderno Igual ela falou dos anos incríveis Referência às suas dentinhas Stranger Things Stranger Things eu gostei muito Pra mim não é uma série da vida assim Eu só gosto da vida Eu acho que é uma boa série É uma série que tem essa vibe anos 80 Acho que por isso que por exemplo eu gostei E todo mundo da nossa faixa etária gostou E a gente tem muito uma tendência de imaginar Que só porque o nosso feed do Facebook Tá falando que é legal Todo mundo no mundo gostou Eu acho que deve ter gente que não gostou Só que eu ainda não conheci Eu não amei não Porque o pessoal que enfim Tá ali conversando comigo gosta também Paula Que que você gostaria de entrevistar e não entrevistou? Uma pessoa Uma do Brasil? Uma nacional? Uma atração nacional? Uma internacional? Beyoncé E daqui? Não sei, daqui não Pode pensar Ai eu sou muito cultura pop né Então pra mim tipo Eu amaria assim Beyoncé Lady Gaga E Oprah Winfrey O que que você ainda quer muito fazer? O meu sonho é poder fazer só o que eu gosto Eu acho que a gente sempre faz o que gosta Eu trabalho que faz o que eu gosto Mas assim É muita sorte você poder fazer só o que você gosta E só o que você quer O que que foi muito importante Nessa sua carreira da rádio Onde você acha que foi o que mais te deu gosto Ou o que mais te treinou pra hoje? Acho que a primeira coisa muito É o voto de confiança Não interessa ser de um chefe No caso era meu avô né Ou meu tio Que também me deu um voto de confiança agora numa ordem O voto de confiança é muito É muito importante né Porque ele traz uma carga Eu não sei se todo mundo quando é contratado Vem com essa carga de responsabilidade igual Do que quando você é da família Meu avô sempre falava muito Você sempre vai ter que ser a primeira a chegar E a última hora Se não todo mundo vai falar Segui o exemplo Vou usar aquilo ali É porque Não vou falar que você tá aqui de favor a vida inteira Então você vai ter que ser muito Muito, muito, muito em tudo Você vai ser muito nóia Você tem que ser Porque vão exigir muito de você Então agora que você falou do seu avô Você vai ter que contar alguma coisa muito importante pra gente Do tipo Vocês De tudo que você aprendeu Sendo neta de tuta Bisneta de Paulo É O que que é muito importante pra alguém quando resolve vir pro meio da comunicação Eu acho que tem que ser muito pragmático assim Porque por exemplo você pode ter um super talento Mas se você não chegar na hora Se você não faz sempre Se você não tá de bom humor Sei lá Você tem que ser sempre Sabe? Não pode ser as vezes O profissional tem que ser linear Né? A pessoa Você, vida real Você pode ter seus humores, dias ruins, bons No trabalho, trabalho Vá lá e faça o que tem que fazer No melhor que puder Na verdade não Você não pode faltar Não dá pra fazer Eu penso assim né Pra não vir tem que tá morrendo Acho que isso é uma das coisas mais importantes Acho que não adianta Eu tenho muito bode de gente que é foda E ou se mata porque se envolveu com droga Ou é aquelas pessoas que são problema Sabe quando a gente vê Ai novela Não sei quem é um problema Nunca está, não decorou Atrasa tudo Não consigo entender É Não consigo tipo Amy Whitehouse amiga Que que aconteceu com você na vida Sabe? Toda a potência Toda a janela E ai a pessoa desanda Então tipo isso eu tenho bode Acho que a coisa mais importante É ser pragmático, determinado E realmente fazer assim Então muito em relação ao profissional É a determinação e ser correto né No seu trabalho Dê o seu melhor Sempre Não tem que fazer Não pode Ai não Hoje ai hoje não Sabe? Não, hoje sim Amanhã sim Hoje amanhã sim Se tiver fim domingo sim Sabe assim Quando eu falo muito Perguntei no início Falando de você ser carvalho Eu vejo isso Você é uma pessoa séria Todo mundo que eu conheci Da sua família e conheço E que faz as coisas É gente séria Então no seu caso Não é vantagem É responsabilidade Ser como uma carvalho Eu vivo do que eu faço Eu faço televisão de 4 anos de idade Faço rádio e tudo Mas tem um monte de jovens Gravando vídeos no YouTube E montando seus canais Tem 10 jovens no Brasil Que tem milhões de acessos E todo jovem que tá na sua casa Falando que eu quero ter tamanho Canal no YouTube Eu quero ter não sei o que Então qual é a relação da metade Da responsabilidade Do que é isso? De poder entrar em alguém E a parte funny da coisa divertida A parte cosmopolita Que é dessa adaptação No mundo moderno O que você diria do momento nosso de mídia E como você espera que ele fique? Ai eu acho o máximo Todo mundo poder fazer coisa Eu mesma faço meu canal Que eu faço aqui na rádio Todas as coisas e tal Mas eu faço meu canal em casa Gravo com meu celular Edito no celular Que manda muito bem E essa é a maior democracia Que a tecnologia pode dar De todo mundo ter a sua voz Chegar uma menina Que nem a Kéfera Que nem era bagra Nem era gata X E meu Construir ali o que ela acreditava Falando o que ela queria E hoje fazer Oi gente Vou fazer o que eu quiser O que eu quiser Ela é isso mesmo Então isso é muito legal Acho que todo mundo Que tem vontade de fazer alguma coisa Devia fazer A gente quando faz aqui Acho que tem que fazer E ter esse pragmatismo Ter essa vontade Não deixar de fazer nunca Persistir Esperar encontrar a fórmula Porque a gente tem um canal É uma putz de uma sorte E tem essa democracia De todo mundo poder fazer Que eu acho maravilhoso Acho que mais gente fazendo Só melhora Só acrescenta E acho que meu Não tem caminho de volta Eu quis mostrar um pouquinho Pra vocês da Paulinha Carvalho Porque a Paulinha apresenta o Moni Ela sempre comenta Sobre muitas coisas Assim Tem dos temas do programa Ela entrevista várias pessoas interessantes Ela tem o podcast dela de cinema Ela é mãe de dois filhos descolados Lindos E tipo o máximo Tem dois gatos Então você é muito Paulinha Eu sou uma fã sua E eu queria mostrar isso Eu não sei se no seu programa Os seus fãs Ou seus ouvintes Tinha uma oportunidade De conhecer o tamanho do seu lado humano Eu te acho muito generosa Sempre foi a minha palavra Eu falei muito pop Porque ela é muito descolada Muito conectada Eu achei que isso teria mais a ver Com o Morning Com o programa dela E com o público dela Mas se fosse pra eu falar o meu Ela é muito generosa Eu te acho uma pessoa abundante em amor Que bom Você se inscreva aqui no Camel Porque eu quero trazer muitas pessoas Gentilidas assim Fina, elegante e sincera Muito obrigada Por favor, Manu Um beijo pro Dinossauro Thomas Diga o nome que eu mais amo da minha vida Dino Dino Dino